De volta do intervalo com imagens ao vivo de Vitória e olha aí minha gente, a quarta-feira é de tempo instável em todo o Espírito Santo, o sol até pode aparecer, mas entre nuvens, sem previsão de chuva, tá bom? Agora faz 30 graus aqui na nossa capital e 29 em Afonso Cláudio, que imagem bonita, hein? Agora olha outra imagem aqui, bonita, de dar água na boca, eu tenho uma dica pra você aí de casa, somos apaixonados por linguiça pra churrasco, cofrio, macia e sempre muito saborosa, cofrio, sabor a toda prova. Falando em delícias, já sabe, bora voltar aqui pro nosso espaço gourmet, pra ver como é que tá ficando a nossa receita com o Rogério Barbosa. E aí, eu vou contar pros telespectadores o que você acrescenta de toque especial no Sururu? Olha só, quem quiser saber, vai lá no Carango da Ola, no Centro de Vitória, que aí lá eu conto. Então, eu chamo o pessoal aí de casa, ó. Ó, quer saber qual é o detalhezinho ali no salvo, vai lá no Carango da Ola, no Centro de Vitória, ou daqui uns 15 dias, lá em Barra de Fátio, estaremos inaugurando a filial do Carango, tá? Aí, lá eu conto. Arrasou, enquanto você foi falando, olha o que que eu tô olhando. O Cauã, que dança é essa, Cauã? Me fala. Conta pra tia, o que dança é essa? Desenrola, bate, joga de ladinho. Vai de novo, vai. Desenrola, bate, joga de ladinho. Ele tava aqui todo empolgado, DJ Rabanato, se tiver a musiquinha pro final, pro pai e filho dançarem juntos, você dança com o pai? Como é que ele tava dançando era ele. Mas você vai entrar na dança, mas o pai que é pai, como diz meu pai, não basta o pai ter que participar. É isso aí, com certeza. Bora lá, então. Agora estamos nos finais, vamos colocar o coentro, coentro e cebolinha, pode ser predicionado. Eu sou suspeito aqui no, sou tempero verde, tá, Roberto? Porque eu gosto muito do tempero verde. Eu também, eu gosto. Inclusive, lá na cozinha, eu fico no pé das meninas. Porque eu olho, ué, não tem coentro, não, tá faltando coentro, porque eu gosto muito do tempero verde, né? Dá um toque especial. Agora é importante a gente ressaltar que o sururu tem dois tipos. Isso aí. Esse daqui é qual? Esse é o do mangue. O do mangue. E tem no sururu da praia também. O sururu, ele vem naquelas conchas, cozinha eles pra tirar, né, dentro da concha. E o trabalho não é fácil, tá? São 3 a 4 quilos, mais ou menos, pra dar 1 quilo dele. E tem um preço bom, né? Tem. Você conseguiu por quanto? 15 reais o bagotinho. E ele rende, você pode fazer ele dessa forma, você pode fazer ele com chuchu. Eu tenho um amigo meu que faz com quiabo, que é muito bom também. Fica bom, né? Muito bom. Mas é pra Adriana Marques, nossa editora-chefe. Chuchu com quiabo, ela ama. Ou chuchu com quiabo, não. Sururu. Sururu com quiabo. Ela tá morrendo de rir, só que agora ela tá sem ponto, ó. Ela não tá rindo aqui no meu ouvido. Isso aí. Agora eu vou misturar o pene aqui. Olha, o que tem de gente querendo saber o que é que você coloca. Segredo. Maricilda Borges falou assim, deve ser sal com ervas. Não é baratinho, não, ela falou. Será que é sal com ervas? Não, não é com ervas, não. Não é, não. Olha aí, ó. Penha Mariano falou que tá com muita dor na coluna, mas tá sempre ligadinho no Palha do Espírito Santo. Melhoras pra você, Penha Mariano. Fede pra ela mandar o endereço que eu vou lá levar a marmitinha pra ela. Vai mesmo, ó. Se prometer que... Mas olha só, tem que ser perto, hein. Tem que ser perto. Se prometer... Se for longe, eu não vou, não. Se prometer, tem que cumprir. Penha Mariano, me manda o seu endereço se tiver no raio dele, se ele tiver, de repente, de passagem, indo pra casa, indo pro trabalho. Ele falou que vai deixar, viu? Vamos ver se vai dar certo. Aproveitando pra onde eu vou, aproveitar a oportunidade, minha filha também faz aniversário no domingo. Não pôde vir, que ela tá trabalhando agora. Tainá. Que nada. Uma filha que nos dá muito orgulho. Siga o Mucauã. Você tem um casal, então. Tem um casal, graças a Deus. Beijo no seu coração, Tainá. Um paisão massa desse, hein, Domingão. Então é dia de abraço em dobro, né? É o aniversário e dia dos pais. Então, por favor, pode... Olha, tá bonito. Mostra aqui, Thalmin. Mostra aqui. Aí a quantidade do macarrão fica... Já pode me servir, viu? A quantidade fica... Eu quero ser outro. Você quer também? Deixa eu pegar um pratinho pra ele aqui, ó. Já estamos finalizando o programa. Já quero deixar aqui um beijo especial pra você, um paisão. Vou provar aqui correndo, que a gente tá sem ponta agora, ó. Não sei como é que tá o nosso tempo. Bora lá. Bora provar, ó. Delicioso. Toda vez que meu marido me faz comer, nunca ficou tão bom assim, viu? Tá vendo? Então você leva uma vida pra ele ver como é que... É o detalhe, é o segredo lá do sal. Tá certo. Obrigada. Deixa ele aqui que eu vou terminar de comer. Caô, beijo pra vocês, Felipe. Eu que agradeço, Roberta. A gente vai ficando por aqui, lembrando que tem a novela Chamas da Vida e na sequência Tem Cidade Alerta com o Fernando Fuli. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Tchau, gente. Arrasou, hein, amor?